Eu até lembrei que eu tinha que terminar essa campanha aqui, senão eu acabo com o Perp Save de novo. Mas vamos lá. Tá, então a gente tava se preparando pra brigar com uma esfera, né, porque... Eles tão querendo quebrar as relações comigo aí. Então vamos passar pelo subterrâneo pra cá pra não tomar atenção. Aqui eu vou colocar um lugar de ordem pública. Pode melhorar esse porto aqui pra dar dinheiro pra gente. Aqui eu tava me preparando pra brigar com a... Ah, não. Tá, você tem que ver com esse cara aqui? Não. Certo. Eu poderia te emboscar que você tá querendo vir pra cá. A única passagem que você tem é essa. Aqui, Wei. Aqui, Wei. Aqui, Wei. Um, 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 um. Vamos lá. O deserto não tá dos melhores, mas... É suficiente. O deserto não tá doido. Lançando por lanchar. Inclusive, como é que tá minhas ações aqui? Que dominam ele quando tava em cooldown. Na anarquia tá 6 turnos de cooldown. Acabou a gente destruiu uma facção inteira. Eu acho que eu vou roubar 20 mil de um assentamento aqui. Esse aqui não é o que tá mais dinheiro dele, mas eu só tenho visão desse. Mas vou roubar 20 mil dessa galera aqui, só porque eu posso. Aí, lembro que eu tava montando algum exército aqui, mas Sprinter tava se aproximando da minha esfera, né? Que inclusive eu ainda tenho Pax na conversão com eles, né? É, eu poderia quebrar o tratado já, porque eles quebravam todos os outros. Hum, se eu atacasse você, Kasrak, eu poderia talvez te chamar em vassalo, já que não tem nenhum aliado aqui. E provavelmente você seria bem útil pra mim, eu não vou mentir não. Finalmente sendo paga por exércitos. Vou dar uma fuçada aqui. Pelo visto, o Helmangor já compilou a facção dos Gnoblars que ficam aqui. Infelizmente. O que que tem na guardição aqui? Vestigor, Gorgor, Gorgor, Lamina Gorgor, não tá tão difícil. E eu extrai meus monstrinhos, vamo lá. Vamos transformar o Kasrak num futuro aliado. Olha a pica. Eu quero ver os monstrinhos, então eu vou lutar. Vou mostrar pra quem não viu nas outras campanhas de skins, os monstros do Clamofold que eu uso. Vamo lá. Bom, acho que eu vou sofrer menos que os meus jogadores de RPG com as minhas esferas aqui. Pra quem perdeu as minhas últimas sessões de RPG aqui no canal, eu coloquei um monte de homensfera aí pra galera enfrentar. Como especial de Halloween, então vale a pena de vocês verem. O primeiro monstinho que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui, esse daqui, pra tá na hora aqui né. Então o primeiro monstrinho é esse daqui, a Kimera Hatch, é uma versão... Imagina que os Skavings pegaram uma Hídrica dos Elfos Negros e transformaram ela ao agrado deles né. Então a Kimera Hatch, o Berremote que é basicamente um horror da ninhada mais forte. E aqui é o horror da ninhada normal que tem no jogo, esse bichinho bonitinho aqui. Aqui são meus jogos roedores de manobras de choque, então eles dão um pouquinho de dano aí. Perfurante mágico, tá não lembro? Ah não, é só perfurante. Perfurante a gente juntaria. E é isso, Skavings podem criar essas monstrosidades aí. E o Berremote pode se enterrar no chão e aparecer em outro lugar que eu pedi. Ok, vou deixar vocês junto com os horror da ninhada. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Acho que vocês vão rápido o suficiente pra gente ficar lá em cima deles, deixa um saco. Escure-se, Rikato Grrach! O problema é que o Kazzrak tá numa carruagem, né. Ele vai passar vocês. Vamo lá para o terror da ninhada. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Escure-se, Rikato Grrach. Eu vou cavar ali e aparecer três vezes. Vlau! 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 Coisa mais Skaven, cavar e aparecer em outro lugar. Calma aí que aqui os bichinhos... Nossa! Tá vendo a gente saber que vocês iam tentar tancar muito? Eu também espero que vocês iam morrer em dois segundos. Quando morrer, morrer! O que vocês iam morrer? Vem, vem, vem! Não! Para o bem. Vão morrer! Vão morrer! Vão morrer! Vão morrer! Tem que eu morrer em um lugar de vida. O que você está morrer? O JP não vai deixar ela soprar, né? Tome! Um Sopro Dimensional aí! Ajuda o maluco que tá doente aqui, velho! Ajuda o maluco que tá doente aqui, velho! Ajuda o maluco que tá doente aqui, velho! O que é isso? Não, não! Ajuda o maluco que se engana! Ah não! Acho que eles podem correr também pra lá, Elgore. Aqui tem pouca gente. Opa! Aperte! Fique! Passe! Passe! Bom! Aperte! Eu vou apontar essa perna! Aperte! Aperte! Vá! Sim, sim! Vá na terra! Qualquer jogador que pega algum deus em RPG de mesa, que não seja cleric ou paladino, só está atrás de algum benefício para fazer combo. E acha isso muito zoado. Porque você tira todo o peso de ter um deus a ser seguido, do seu personagem. Você só usa esse deus para ganhar poder. Cadê a profundidade da parada? Eu vou subjugar eles, como eu falei. Pode ser que eles quebrem a subjugação, mas deixa eles. O que eu vou devolver para eles? Nem posso dar outras regiões para eles, está doido o jogo. Vai ganhar a tribo do Khazrak. Fera bobinável. O senhor das feras não conseguiu garantir a vitória com seu olho singular, nem com toda a fúria de seu coração podre. Derrotou o Khazrak com o Caolho. Chance de interceptar mais 20% e chance de intervenir de emboscada mais 20%. Daqui eu vou acampar, só para eu repor. E você, Khazrak? Eu não posso mandar ainda esse aí para os seus caras. A gente não tem lealdade suficiente, ele está de boa. Não pode me ver. Na mesa que eu jogo, mas é combeiro, então só meu ultimo personagem e esse ficou foda. Ah, eu não gosto de fazer combo, cara. Eu acho que... Meio que quebra a parada. Ah, eu estou me esforçando tanto para ferrar meus jogadores que eu estou deixando a diversão de lado. Eu sinto que eu farei isso, tá ligado? Eu prefiro pensar mais no que eu quero passar na sessão do que como eu quero matar meus jogadores. Não sei, João. Tem que procurar lá, velho. Dá uma procurada. Mas aí vai de cada mestre, né? Eu não sou esse tipo de mestre. Mas nada contra quem é esse tipo de mestre. Só não sou... Só não sou eu. Estou jogando de anões. Quer dizer, Skaven. Ok. A gente tem dois relâmpagos, dois voladores, uma roda da morte, dois desse daqui. Quantos turcos faltam para liberar aí mesmo, bichinhos? Três ainda? Não sei se eu espero mais para pegar eles. Eu acho que está bom isso aqui. Eu só vou pegar mais, acho que, duas pragas tempestuosas. Pra ter mais linha de frente. Esse carinha aqui, acho que ele está... Ah não, eu já coloquei o nome dele. É o Kroar, que eu lembro que não me ele. Ah, velho. Mas você sabe que eu não uso o monstro do livro. Eu crio os meus monstros. E os do livro que eu pego ainda eu dou uma nerfada pra você ter visto. Eu não preciso de tudo isso não, velho. Cara, é que falar que a campanha vai ser difícil é uma questão muito relativa, né? Porque tipo, a campanha vai ser difícil. Eu considero minha campanha difícil. Mas tipo, eu balancei a dificuldade de acordo com o que eu tenho dos meus jogadores. Só que se, por exemplo, eu tenho aqui cinco jogadores na minha mesa. Quatro estão ok. E esse aqui está dando o dano dos quatro juntos. Como é que eu equilibro isso aqui? É impossível, velho. Só se arrancar os dois braços do outro jogador. Faz ordem pública. Ah, melhor esse porto aqui. O porto dá um dinheiro bacana. E aqui, pode colocar esse daqui, que também dá um dinheiro. Nangal. Nangal. Nangal é bom ficar legal também, porque pode ser que os... O Arkion venha me atacar aqui, que ele está aqui em cima agora. Sim, eu faço meu RPG inspirado em Warhammer, velho. Um pouco Warhammer, um pouco Ragnarok. Que são coisas que eu gosto, que eu joguei bastante, né? Então... Sempre quis dar uma explorada nesse mundo aí do meu jeito. Os inimigos mortos estão restando. Apenas! Apenas! Vamos lá! De 49... De 70 e pouco para 49 já tá muito bom, né, Ivory? Convenhamos. 49 já faz coisa pra cacete, velho. Amém. Ah é, eu tenho que tentar pegar a cidade de Nagashizar que eles escrevem. Snora e martelo de ferro. Quem é esse ruivinho simpático aqui? Eita, acabou. Voltou. Curso em escravistas. Uma fortaleza gigantesca que vai visitado flutuando sobre o mar. Sempre que ela é vista, os povoados litorâneos são invadidos. Os moradores que não morrem imediatamente são apitados para encontrar um fio horripilante. Ok. O ex-terst-for-war. O ex-terst-for-war. Crécia... Você ainda não tem aprovado o Senhor-Lord. Mas o ex-terst-for-war. Ainda não, mas você vai acordar pra vida em alguma hora. Vem aqui pegar esse monte do bandido pra mim, vai. Eu vou subir aqui que eu quero ver se a Batista de Nagashizar que morreu. Eu queria enfrentar eles. Mas acho que eles foram de base total. Eita, podia botar um Oblod. É um Sauri que tem milenas de existência, um ser bem poderoso. Não, eu ainda não cheguei a criar muita coisa pro continente lá que tem o Zombies Lagarto do mundo. Porque o APT tá meio longe. Mas em algum momento eu vou expandir aquela região sim. Vem até aqui, você tem 100% de chance de emboscar. Eu queria enfrentar a Dragoa dessa facção, mas não sei onde ela tá. Eu pedi Saurimu. Eu pedi Saurimu. Eu pedi Saurimu. Jogar o Espanhol e o Espanhol. Vamos ver mais um turno. Mas não é o dinheiro para sustentar tudo isso aqui. Meu Deus! Esse exército está caro. Pode melhorar esse aqui, humilde. E pode usar um desse aqui. Em época de eleição fizeram arrastão aqui perto da escola de volta. Cacete. Aí é foda. Que homem ferroso. O cara desapareceu de jogar Warhammer, foda. Vamos fazer aliança com você, vai. Você está em guerra com uma galera aí, mas... Foda-se. Mais cabeça! Helmungost! Helmungost! Eu já tenho a visão do cara de Nagashizar aqui embaixo, né? Até esqueci onde que é Nagashizar, socorro. Aqui. É, ainda não. Tem a visão do cara da diplomacia, mas ele não quer fazer nada ruim de amizade. Hum... Eu posso mandar o Snitch... Fazer a ação do seu mestre mandou para ganhar mais coisa. Mas eu vou esperar para ir batendo esse cara aqui antes. Porque pode ser que eu precise dele. Grande assalto. Ganhar comida não precisa. Roubar um pesquisador. Acho que roubar um pesquisador é uma boa. Eu estou com o bônus aqui ainda de 100%. Então, em teoria, vai aumentar só a duração. Se eu não estiver enganado. Ou não. Porque está os dois bônus aqui. Então, espera aí. Ok, minha pesquisa agora é 289%. Só para vocês verem que eu não estou mentindo. Ali em cima, olha. Estou precisando de 289%. Eu achei que isso ia aumentar a duração. Porque é isso que eu estava falando. Mas está acumulando. Então, se está acumulando, eu vou precisar de tudo. Em dois segundos. Ah, mas o orc-chefe de guerra eu já tenho ficha para eles já. Lá no RPG Arthur. Quando eles forem para o continente dos orcs lá, se chegar até lá. Fica tranquilo que vai ter. Eu tenho palavras. Não quero a Aliança Militar, quick. Sai daqui. Obrigado. Ratos extremamente intelectuais, todos com PHD aqui. Tudo bem que a gente roubou o PHD de outra pessoa, mas ele é nosso agora, né? Ok, pera, tem um cara aqui na muralha do Artyon? Olha esse cara aqui. Quem é você, amigo? Melek ou Transformador? Tá certo então, né? Fica aí do outro lado da muralha, ninguém te chegou aqui não, tá? Fique em paz aí. Vamos clicar em você. Ué? Não consigo ver a parte amarela que eu consegui andar, mas eu consegui mandar ele andar. Então tá certo. Ação está normal, cadê o exército que estava aqui? Sumiu. É isso? Sim. Ele não pode emboscar o emboscador, né? Ah, ele voltou, olha. Não vai dar para chamar na Bait porque, né? Não, talvez desse sim. Vou comprar, sabe? Não, talvez. Vem me atacar, Hong! Isso vai te custar muito. Mestre Splinter! Não, talvez eu vejo a hora de começar a enfrentar esses mortos-vivos com regeneração de zumbi. Volus de Stavenblad! Ah, eu perguntei quando você morre. Estudar. Até amanhã, eu acho. Mentira, eu vou querer ver o resultado só pra dar risada do de quem perder e de quem ganhar, porque ano que vem, velho, seja quem assumir, tá fudido. Porque tem um rombo gigantesco pra pagar, velho. Obviamente que quem paga somos nós, os trouxas aqui, né? Mas olha, vai ser legal ver a pessoa com essa bomba no colo aí. Quero ver as respostas que vai dar. Seja quem for a pessoa. Porque quem ganhar, a gente perdeu. É o título da live, né? Nem quem ganhar, nem quem perdeu, vai todo mundo perder. Isso se não estourar uma guerra civil, se não tiver aí uma... alguém contestando o resultado das urnas, fazer protesto na rua e blá blá blá. Porque esse ano a galera tá como, né? A galera tá se matando por... por nada. Realmente virou futebol a parada. É, mas tem uma galera que aqui ainda se prefere ir pra Portugal, viu, rapaz? Tem que ficar no bostil. Tem que rombo a isso que tu tá dizendo? É basicamente isso, Arthur. Tem um negócio aqui no Brasil que a gente tinha chamado a PEC do Teto. O que é a PEC do Teto? Imagina que a sua mãe ou seu pai, ela pede pra você ir no mercado e fala, filho, toma aqui 10 reais, tá te dando 10 reais, filho. Você tem 10 reais pra gastar, eu preciso que você compre pra mim ali. Isso, 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 isso. Aí você fala, beleza, mãe, vou lá. Aí você volta pra sua mãe e fala, mãe, então, eu fui no mercado com os 10 reais, mas eu gastei 20, tudo bem? E fala, não, cara, não tá, tudo bem. A PEC do Teto é justamente pra você não fazer isso. Só que a galera chutou essa PEC do Teto com espaço. Pra provar um monte de medida populista esse ano aí, o caralho é 4, né? E aí o que acontece ano que vem? Essa dívida vai ter que ser paga. Porque você gastou o orçamento que você não tinha no ano. E o orçamento é alto, e o gasto foi alto. Acho que eu nem vou lutar, porque eu só tenho que lidar de bosta a 1. E é isso. Ai, que maldito, mano. Oh, mas eles me traíram. Olha só o daça desses filhos da puta. Se não são tão Skaven, né? Agora... Ah, não, eles me traíram mesmo. Eu sei... Foi o Clã Ferroso e o Clã... Cadê? Só o Clã Bellis entrou na guerra. Clã Ferroso e Clã Mofoso, né? Beleza, Clã Mofoso, eu vou jogar uma narquinha em você. Toda sua cidade vai virar pó. Maldito. Ok. Contrato Clã Mofoso. Contrato Clã Bellis, só que minha relação tá boa com eles. Vamos lá, rapite ele imediatamente. Contrato Clã Mofoso. Ok. Ok. O rabo louco, pode colocar aqui. Deixa eu ver. O que seus exércitos tem mais mesmo? Era pra ser praga tempestuosa, né? Mas a gente quase não parou. Então pode colocar esse daqui. Bom da Shibata. Os comandantes mais sábios são muito amigos da Shibata. Pois ela vai muito além de uma ferramenta motivacional para encorajar disciplina e bom comportamento. Liderança mais 5, ataque corpo a corpo mais 5 e resistência a projéteis mais 15%. Para esquivar escravos, ratalhadas e pragas tempestuosas. Tá, força da arma aqui. Ah, eu vassalizei, né, Rafa? Eu tava sem aliado aqui embaixo. Acho que... Achei que seria uma boa. Vamos ver se ele trabalha direitinho. Daqui eu bufei só os corredores, né? O que mais que eu posso bufar aqui? Eu peguei uns sniper também, né? Então eu tenho equipe de armas. Equipe de armas não tá aqui, né? Aqui, equipe armada. Ah, tá. Equipe armada vai ganhar o quê aqui? Liderança mais 5, força de projéteis mais 12% e resistência a feitiço mais 15% para equipe armada aí. Só para os snipers que eu queria pegar isso. Eu trago dor de 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 dor. E aí, rapaz, com a comemoração do sub, vou até assassinar os elfos aqui, ó. E aí, Joe Poe, obrigado pelo sub, valeu, valeu, valeu. Tá, vamos atacar, alcança, calma, acho que você alcança. E aí, depois eu vou atacar a terceira facção de Katari. Essa bandeira de velocidade pode deixar para o meu tanque. O tanque é lento. Fica aí com um monte de ratinho. E... Ah, temos um apreciador de anões aí, ó. Ok, eu vou lutar isso aqui ainda. Só para a gente se estressar com 500 flechas cá em cima da gente, velho. Como é que a sua guarnição tem melhoria da Dryka? Oi? Então tá bom, ó, vamos lá, velho. Não tem de nada, velho. Tá, Snikt, você vai vir daqui, né? Acho que eu vou atacar esses dois pontos aqui, então. Em teoria, meu tanque agora está com um nítico de Velozes Furiosos aí. Agora que eu coloquei a bandeira nele. Várias eleições durante... Durante o meu crime? Cara, então. Você é proibido fazer campanha depois das 10 horas do dia anterior, do dia que vai ter a eleição. Você não pode fazer campanha mais. E depois que está no dia da eleição, você não pode fazer boca de urna, que é crime. E você também não pode... Ficar comentando, assim, quem você... Quem você acha que vai ganhar, né? Quem... É assim, vai ficar dando previsão de resultado. Por quê? Porque imagina que alguém vem na minha live e vai falar assim, acha que qual pessoa vai ganhar. Aí a pessoa vê, sei lá, às vezes a pessoa... É influenciada fácil, né? Ah, já que ele acha que essa pessoa vai ganhar, vai voltar na outra. Ah, eu vou voltar nessa. Então, não pode ficar comentando por isso. Porque... Papai e Estado trata o brasileiro como se fosse um bebê de dois anos. Agora, mova! Agora, pronto, agora! Grande clãs, Sissi! Ataca! Sissi! Vem, 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 vem! Pegaram arqueiros, pegaram arqueiros! Ah, você tem que ficar junto com os ugros. Clãs, Chieftra! Ficou com a história! Chieftra! Esquivelmente! Bom, meu Deus! Morra, morra! Eu tenho que ser! Mãe! 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 Respeita ar, por favor, tá? É um tanque! Não é uma moto, é um tanque! Roubado do Império! Com muito orgulho! Mãe! 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 Sim, eu vou te matar! A perda! Vem! Mãe! Eu vou te dar uma mudança! Mãe! 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 Inscrema! Mãe! Pai! Mãe! Muita! Muita! Luta! Srik! Srik! A partir de onde enfrentar a floresta que eu fico perdido, eu não sei nem o que está acontecendo. Muita floresta! 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 Voila! A floresta não é em área? Ah, bom. Põe a floresta em área para a galera. Eu estou pronto! Sim, sim, sim! Sai daí, sai daí! Viu o fogo! Muita floresta! Viu o homem! Viu o homem! Viu o homem! Viu o homem! Esparar letra gás por que, velho? O negócio macetando meu tanque aqui, velho O que eu vou fazer de sacanagem? Eu vou quebrar a formação de todo mundo aqui Agora já está todo mundo pisoteando a gente pra caralho Eu não vou adiantar muito agora, mas... Pode acertar o dragão aí, qualquer coisa de alto grande se não soubesse A terceira vez que eu dou uma ordem pra vocês, vocês querem desistir, na moral Vemos mais arqueiros atirando a gente, temos Tá morrendo o general pra caralho, volto aqui É gente, eu acho que você sai do vivo daí Sendo bem otimista, mas os assassinos acho que vão de base Eu tô aqui tomando flecha mágica, né Não se capanho tanto Ele vai desperdicar Por que exatamente Ele vai pegar os Sniperes aqui, olha Nossa, os dentes estão apanhando pra caralho, é suco. Deixa o meu tanque em paz, cara, pelo amor de Deus. Sai, 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 sai. Dá um ratinho aqui pra incomodar eles. Isso, seu surfador também foi de base, cara. Isso, seu surfador também foi de base. Horrível, horrível. Olha lá, olha lá, olha lá. Tinha, 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 tinha! Veja na árvore, nas árvores. Chegue o passeio mesmo para a perfeição derrubar. Vamos lá! Vou quebrar a formação dessa galera aqui só para dar uma unha e ataca a parada neles. O próximo seguro ainda não voltou. Vamos snipar a árvore. Agora essa minha árvore aqui. Ou melhor, esse dragão aqui no ar, hein? Olha o tiro no ar, olha o tiro no ar. Falta isso. Ainda morreu. Ainda morreu ainda? Não é possível, cara. Aeee, agora caiu morto. Valeu, falou. Eita pô, sai daí, cara. Meu Deus do céu, não posso dormir por 2 segundos na batalha. É por isso que eu dei o feitado no Flores, cara. Se você ficar 2 segundos olhando para outro lugar, você está tomando 500 flechas. Ainda morreu. Pronto. Mais caixas para você. Ainda morreu aqui. A gente morreu com o Flores, cara. Ah, ele morreu aqui. Ah, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Agora o Morteiro está acertando onde eu quero Assuma o Cefador, você volta aonde? Se eu mandar você lá na frente, você vai tomar um monte de flecha e vai morrer, então não vai lá Mas agora que saiu todos os monstros que estão aqui atacando a gente, você pode brigar com o Santariz Mais uma ratalhada aqui Sniper já está em posição, quase, pode tirar aquele Homem Árvore ali que está parado O que eu posso depois ajudar vocês aqui Esse aqui é feta aliada também Se eu quebra a formação de novo para eles não conseguirem fugir tão bem E joga um desse aqui nesse Homem Árvore aqui Vamos lá, aproveitar mais um pouquinho do Zoom Muita zona, meu Deus Vamos lá Vá, pertenção! Vá, pertenção! With Palas! Gostar! 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 Vamos lá! Apenas! 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 Eu posso trazer vocês para cá Burra, arbóreo Só um dos tempos Não, F6 não Aí Não se despegue! Ah, eu vou pilhar, velho. É, morreu o Camundonga Ventureira que tinha montado ali. F. Puta, mas se bem que se eu não ocupar agora... É, devia ter ocupado para repor. Por que esqueci que tinha esse cara aqui do lado de fora ainda. Grande Kata, cara. Ah, ele tá de boa, vai. Fiz merda. Tá, pode pegar esse daqui. Panha ruim na esquartejadora. Sumo ceifador, pode colocar... Mantenção reduzida, é válido. Aqui a gente coloca agora... Calda armada. Defesa corpo a corpo. Aqui, força da arma. E é isso. Nossa, esse exército tá todo fudido, velho. Mantenção, mestre. Fulhar, infiel. Pelo menos agora eu tenho bastante dinheirinho. É, eu poderia ocupar e passar por passar por passar também. Aí eu recupero melhor. Passar por Kazuraki depois. Tomei que Kazuraki tá dormindo praticamente, mas... Ainda assim é melhor que ficar comigo. Ainda assim é melhor que ficar comigo. Ainda assim é melhor que ficar comigo. Ainda assim é melhor que ficar com dinheiro. Esse daqui também. Aqui, o Ejim pro level 4. Ok, ok. Ordem pública. A parada que aumenta o dinheiro que a gente ganha. Ordem só melhorada. Muralha. Mais dinheiro. E lá só tem 30 mil, não precisa de olhos. Muitos investimentos. Muitos investimentos. Mano, eu fiz uma burrada. Tem Total Warhammer 1 e 2 na Steam, mas comprei 3 em outra plataforma devido a uma promoção. Mas quando eu estarei percebi que eles não se unem pra liberar a campanha em geral. Tô lascado, vou ter que comprar de novo só que ir na Steam. É. Realmente você fez caquinha, amigo. Não tem outra forma de descrever isso. Por que vim? Por que vim? Ah não! Ah, Artyom, não faz isso comigo não, velho. Ah, velho. Eu não queria ir pros desertos do caos, na moral, velho. Meus aliados são tudo inúteis. Toda guerra que ele quis me atacar os cara recusa. Acho que nem sobrou gente pra lutar essa batalha aqui. Se eu resolver vai morrer muita gente. Eu vou lá rapidinho, deixar os snipers fazer uma boa parte do trabalho sozinho. Tenho 11 invocações pra jogar neles de boassa, então vou nem me estressar. E você pode colocar o inabalável para o meu ogro. Bom, o cara deus tem seu campeão, não sei se é isso que você quer saber. Eu vou ficar bem quietinho aqui só, brincando de sniper elite. Porque a situação é tensa e dramática. Vocês eu nem quero trazer pra batalha que vocês vão morrer. Vocês também não. Vamos ver o que dá pra fazer ai né velho. A gente conseguiu pegar as águia na porrada ali já. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai partir porque eles ainda acertam muito bem. Mata aquele homem árvore que tá na árvore que tá se escondendo atrás das árvores velho. Vai consertar ele. Opa. É, eu já ia perguntar cadê esse grito que eu tô ouvindo. Como é que o dragão se escondeu porra? Nunca vi o dragão se esconder. Morra dragão, morra imediatamente, morra. Não vai pegar o meu general não. Não vai, não vai mesmo. Pode descer. Desce. Desce. Dragão malvado. Não seja que nem o dragão de House of Dragons. Obedeça. Desce. Isso ai, dá meia volta. Ah, tá me tirando ai. Não vai pra cachoeira não. Caiu que nem bosta. Muito bem, muito bem. Calma ai que agora aqui a situação ficou mais bagunçada ainda velho. Tá todos vocês ficando um grupo só aqui pra não usar ninguém. Todo mundo que não é esquema escravo. Fica aqui. Esquema escravo eu vou usar vocês porque claramente vocês são os únicos que vão perder aqui. Temos algum arqueiro isolado? Esse daqui mais ou menos. O que que ta mais? Oi meu chapa. Não vale correr pro outro lado hein. Tentei jogar a Queen's Raid duas vezes mas eu fracassei de conseguir a primeira província. Duas vezes contra os Queen's Raids. É difícil brigar com o Arco Selvagem no começo. Qualquer facção. Eu acho que vou precisar de você aqui pertinho. O Morteiro também. Se eu for por aqui, dá pra ir por aqui né. Porque aí os Arqueiros não vão poder esconder nas barricadas. He he boy. Tem que ter uma barricada aqui, acabei de ver. Agora elas não tem duas. Se você ficar no mesmo grupo aqui. Vocês ficam nesse mesmo grupo aqui. Pobre o vento, morta! Para, para, para! Para, para, para! Ative, ative! O que acontece? Não deixa o cara ficar atirando na gente de graça não, devolve. Por que não tem tempo? Escreve, escreve! Escreve, escreve! Ah, se você expurar, dá pra você um fight depois, né? Hornet Ruxo! Aoteia é o seu! Não esquece a águia, os snipers derrubam. Não esquece a águia, os snipers derrubam. Os inimigos derrubam! Ateia! 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 Viraz! Bom, bom! Um, mais! O Lombardeiro também pode se aproximar, que você vai dar um dano bom. Mortar, morrer! Ateia! 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 Homem-Árvore se aproximando às duas horas ali, hein? Atenção! Atenção, Snipers! Nossa, tá quase de vida cheia já, hein, amiguinhos? Pode ir com uma briga agora também. E vamos, escravos, juntos para a vitória. E matou minha rataiada. Olá, Homem-Árvore. Tchau, Homem-Árvore. Tomou só uma mordida no calcanhar ali. Mas é que você tem calcanhar, senão você é uma árvore. Não sei. Tomou uma mordida em algum galho baixo ali. Passa pra cima aqui, vem pra cá. Galera do Morteiro, vem pra cá. Galera do Morteiro, vem pra cá. Globardeiros, eu perdi vocês. Aqui. Bombeiros! Clamrats! Tchau! Calma, tá? Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tá? Foi! Onde está a nossa vida? A gente se encerra a direção do Flash! Ainda não é a direção do Flash! A criação do Flash! Sim, sim! A gente tem que salvar a direção! Cada um tem que encontrar a direção! A gente consegue fazer o modo Remote Play e aumentar o Slug do Warhammer. Mas eu não fui criando o Salon Line, fui indo do modo história. Ah, faz sentido. Como se fosse só o multiplayer local né. Heitor, boa tarde. Morra árvore, morra, morra. Aqui são os games que odiamos, Amazônia. Pô, que lugar bonito é esse aqui, velho. Achei bonitinho, conceitual. Espera que eu não estou no Ultra do Ultra do Ultra do Ultra do Ultra. Você não está nem para por eles. Deixe agora eu quero se empolgrabar, com cuidado. E anda-a essa moça. Elfão é boas ainda. Perdição! Calma ai mordeiro, na moral Eu acho que o jogo é mais curto, depois de apostar deu 2 vídeos Achei que ia dar mais Como ousa jogar skills no meus skills me scrap Os braços não servem para nada, mas ainda assim são meus. Os braços são os braços, Sucar! O poderoso guerreiro! Eu, eu! Estou pronto! Sim, sim! Serve o meu próprio primeiro! Os braços são os braços! Asfixiado e barra afogado, que é quase a mesma coisa. Vou ocupar isso aqui para passar para o Kha'zrak. Manada do Ka'ori. Agora a gente tem uma reposição levemente decente, pelo menos. Aparentemente só dá para pegar o esquema escravo, sem demorar mais que um turno. Ahn... Essa é a província mais perto que eu posso pegar um assassino? Não tá, né? Fala, Mini Deathmaster! Fala, Mini Deathmaster! Micky Mouse... E pra cá... Aqui? Vamos tentar fazer uma emboscada aqui, até chegar o... o reforço pesadão aqui. Que é esse rapaz? Vou ter que ir pelo subterrâneo, né? Casual que eu fiz uma baguncinha aqui Campar aí pra repo também Você pode... Ah, você não perdeu nada, tá de boa Sim, o safador Vamos botar temido e renomado Os grandes feitos desse senhor, tanto em batalha como fora dela, tornaram venerada pelos aliados e temido pelos inimigos Manutenção, menos 8%, alcance de movimento, mais 5% Chance de sucesso das ações gerar inimigo, menos 10% Defesa pessoal, mais 25% Diferir agressores Nível dos recrutos, mais 1 para o exército do senhor Perfeito Aqui vamos colocar agora... Carotar de rato Será que é Carotar de rato? Graças a inovadoras técnicas orientais na montagem de armaduras, os feiticeiros correm menos perigo quando sofrem ataques inimigos Defesa corpo a corpo, mais 10% Resistência de ataques a distância, mais 10% E aqui pode colocar... E aqui pode colocar... Escargarville Tá você amiguinha, volta aqui a pedir Carotar de rato Panela Boa Não tem o que pode ter por aí Novo assim Esse recurso aqui E... Pode melhorar esse porto Colocar Muralha aqui Rio de Jade, melhor esse daqui Aqui nada Aqui também não Eu acho que é isso, foi todo mundo. Casuar, acorde para a vida ai amiguinha, na moral. Casuar, não está muito feio de fazer amizades. O que você quer que eu mate? O Diederik? Ok. Diederik, você conhece algum canal ou alguma fonte que eu possa trazer mais sobre o universo Warhammer, com a história das facções do universo do game? É, tem a própria Wiki do jogo que mandaram ai, Wiki Fandom, que você joga no Google ai e vai aparecer. É só você traduzir a página com o Google, dá pra entender praticamente 80% do texto. E deve ter alguns canais BR ai que fazem conteúdo de lore, velho. Com certeza deve ter. Há um jovem escadinho, sim, sim, mas que palavra? Aliança Militar, ah, logo você que me abandonou, né? Trote. Eita porra Eita porra Eita porra O que é isso? Não me equivocem por uma mentira! Estou com medo! Bom, algo para matar, matar! Não é minha culpa! Incompetente! Incompetente mil vezes! O que sou eu? O que é isso? Mata o Ark depois de enfrentar ele no combate? Pra que eu vou esperar fazer isso e eu posso matar ele antes? Esqueceu qual é o clã de escape que eu estou jogando? 3K caverns! Ataca as coisas! A perda do rebanho dele fez o que aqui? Deixando espalhar peste? Ah, tá bom! Afeta aliado essa peste dele? Afeta Skaven! Tá! Tá, vamos fazer uma emboscada aqui. Como você disse! Ha, 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 ha! O exército está lá mil maravilhas, né? Depois da nossa perda do assassino e também estamos machucados ainda. Mas no próximo turno estamos full de novo. Opa! Agora é ela que está aqui! Boa! É ela que eu quero ver o combate, eu quero ver o dragão dela. Muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom! É você, amiguinho! Segue aí sua viagem. É, vamos pra cá, mas tudo bem. Minha cidade! Minha! Minha! Isso vai funcionar! É muito engraçado porque você pode usar essa parada de anarquia em uma facção que é literalmente chamada de Guerreiros do Caos. Como é que você destrói uma facção que já é caótica com anarquia? Enfim, não vamos trazer lógica para a discussão, né? Mas é de veras curioso se pensar. Não tem nada para eu gastar aqui. Algum clãs quer conversar comigo? Tinker! 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 Olá, Khazrak! Vamos ser amigos, Khazrak! Os cãs vêm! Tinker! Tinker! Eu tenho que fazer uma amizade com ele! Tinker! 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 Traga-a! Vem lá! Vem lá! Master Engemista! assassina o líder da facção e a parada fica tão instável que todo mundo se rebela. Seria basicamente isso. Ih, esqueci de atacar o Helma lá. Eu surquei a cidade e não ataquei. Mas acho que ele nem saiu pra brigar com a gente. Ah, não. É agora ele. Ele já vem pra cima, certeza. Não veio? Maravilha. Acorde, Khazorak. Acorde. Faça exércitos. Vem me ajudar. Eu não tenho palavras para dizer. O que é que você quer dizer? Bac Bac. Bosca deles, que eu já tinha lido. Hum... Tá, deixa eu entender como é que tá aqui a situação da parada. Vamos lá. O Archeon está com três vassalos. Com seis cidades. Eu acho que eu preciso de mais um negócio pra usar a Anarquia. Mais dois, na verdade. Tá, acho que dá tempo ainda. Eles não estão com nenhum exército aqui nas fronteiras. Fique-os! Eu refuso. Eu refuso. Eu vou com ela primeiro. Então, segura as pontas aí. Seu exército não custa um dinheiro. Você sabe, né, Khazorak? Só pra ver se você tá ligado no que tá acontecendo. Deixa eu te dar um dinheirinho aí. Eu sei que você já tinha dinheiro, mas... Vai que isso ajudou você a acordar. Ruim o inimigo! Eu tenhoропa! Ruim o inimigo! Ruim o inimigo! Sim, sim! Sim, você deve morrer, morrer! E agora Archeon, conheça a Anarquia, o vilão do Batman, cadê? Você. Posso mandar o sumo ceifador, mas tá de boa. Ahn... Tem. Vai dar uma leve travada, né, porque tem mais galera aqui, velho. Oh, adeus! Tchau Archeon, tchau! Adeus, tchau, até logo! Eu sou o grande Warlord! Sim! Armada do Apocalipse... Destruída, é irônico, não? E todos os vassalos que ele tinha também estão livres agora. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ok, você pode colocar... Vestida Mortal... Também... Chamadas Profundezas... Essa daqui... Master of Poisons, sim! Master of Poisons! Bomba de Ocultação, que a gente já sabe o que faz... Secret Arts! Cadê meu assassino que eu ia trazer pra cá? Era você, né? Dignalor, os anões só irem escolher um senhor novo. Os lagartos e eu caíram na Anarquia. Aqui todo mundo cai, velho, a gente tá falando do jogo. Ahn... Tá, vamos pegar aqui especiarias... Faz esse negócio de ordem pública, porque ele tá quase... Ficando neutro aqui, não dá subir nada. Portão... Vou melhorar o portão, fazer o que eu melhoro os portões... Pelo menos um deles, né? Agora esse só ataque esse cara não vai conseguir chegar aqui em um turno... Para ajudar. Ele até falou, eu não consigo. Eu não irei, na verdade. Eu poderia segurar mais um turno pra machucar eles. Eu acho que eu vou segurar mesmo, velho. Eu acho que eles estão defendendo a grande muralha de Katai. É, mais ou menos, né? A muralha tá lá em cima e a gente tá lá embaixo. Mas de alguma forma a gente defende. Galera, eu sigo, olha, ele está vazio a muralha. Vamos passar. Eles querem ter que passar e a gente ataca com os portões caixas. É, mais ou menos isso. Mas de alguma forma a gente defende. É, mais ou menos. Vai ficar até aqui e vai vir lá, mais ou menos. Agora vai vir lá. Vai vir aí, mano. Vou pegar, vai vir lá, vai vir aqui. Você vai vir aqui. Vou pegar o lado de cima e aqui ó... Tudo isso, Pyrrhus, Warr-Logos de Skaven Blight. Ficam aí quietinho. Você ataca aqui. Galera, outra ideia porque a gente tá cheio de alimento mesmo. Gera alimento aqui, recurso, sal... E aqui... Não tem porque ter recrutamento porque não tem manada pra cá. Se bem que... Não, vou fazer recrutamento aqui. Porque aqui eu fico perto da rota marítima, qualquer coisa. Espíritos de Shaolin destruídos. Você pode colocar... Curitivo. Snikt, que não é o Snikt que tá se recuperando, vem pra cá. Tá, você não tá recrutando porque, minha filha. Tá bom. O Snikt, que não é o Snikt, que não é o Snikt. O Snikt! O Snikt! Até tinha um exército aqui, mas... Ah, esse daqui, eles saem correndo. Bom, se eles saem correndo, eu vou continuar... Enchendo o saco aqui da... Da guarnição. Boa. Você, amiguinho. Chega pra cá. Chega pra cá. Boa sorte, Ifrit. Guarnição aqui. Pode melhorar esse aqui do Tompeiro. Tem que ter Tompeiro. Eu gosto que minha renda tá subindo e eu nem sei da onde, mas... Tô achando ótimo. Vamos fazer aqui o Poço de Argila, mais recurso pra comercializar. Esse aqui tem aqui pra dar mais dinheiro. Acho que pra essas áreas que eu fazer, eu vou mandar ali pra cima da muralha, velho. Tô abatendo as facções de Norsk que tão ali. E passemos. Mais quatro com o Mild, não dá pra fazer nada, velho. Não dá pra fazer nada. Você tem palavras. Snitch has ears. Sim, sim. Muitas ears. Clambeles, clambeles. Tô tomando um pau aí hein, Quick. Caramba. Cora... ConsegubernPUA Tテira... Estas behandadas... VALTUAM! Queira, pequena, viro. Extachimaina. T.... Vervalしました... São while no economy... T..... V ветho Pronto, vamos lá. A gente tá quase na metade da vida essa galera aqui. Eu vou continuar atacando esse cara aqui de sacanagem mesmo. Agora esse aqui é outro cara, mas serve também. Nunca... Agora chegou uma terceira ajuda ainda aqui. Você, amiguinho. Qual que é a outra cidade aqui da Cabeça do Bambu? Nossa, lá pra cima. Vamos melhorar esses dois aqui. Não sei se o Farore já voltou. Mais um turno. Mas eu gostaria que ele que enfrentasse a... A Dragoa, mas ela tá fugindo de mim. Eu serve apenas os dragões. Eu quero ver a Dragoa. Eu vou pegar essa cidade, minha filha. Depois a gente acerta aí na... Na porrada. A Dragoa vai sobreviver a Dragoa. Aqui eu vou pegar a level alta, porque... Aqui já vai estar direto pra... Pra Rota, como eu falei, né? Aí é bom a gente pegar essa de level alta pra... Monta um exército aqui e manda pra Lustriga. E acabamos o dinheiro. Com o chão, eu acertei. Pode colocar aqui. Precisão cirúrgica. Muitos, muitos matos hoje. Muitos, muitos matos hoje. Acho que agora pode atacar aí, Mickey. Vem, vim. Você vai lutar. Você vai morrer. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim. Você é um jogado completo. É nóis, Kazuraka. Agora você pode acordar e me ajudar, tá? Se quiser. Como ela vai, número 9. Bom, comece o summoning. Bom, comece o summoning. O que é uma batata? Sem espetacular. Comece a maldi Anna, ma. Beleza, chá. Você é uma batata por aqui. Você é uma batata? Você é uma batata. Você não é uma batata. Mas há um batata. Você é uma batata. Certo, você pode acordar. Agora você pode acordar. O que é uma batata? Então só se aproxima aqui Melhor esses recursos Ok, e passa Vamos lá E aí E aí Ah Ah Você está aqui, nós estamos aqui, sim, fale então. Sim, sim. Espera aí. Alucinógenos. Mas a evolução das táticas de guerra é fazer o inimigo enxergar, ouvir e cheirar algo inteiramente diferente da realidade e tirar vantagem dessa confusão. Pedendo-se mais 10 para o Monge da Praga, atacou-se mais 5 para o Monge da Praga. Cadê o Coastal, Tim? Ele está com um chapéuzinho mega boladíssimo agora. Não está mais com aquela calvície. Aparei, ele está com um chapéuzinho bem russo e a roupa dele também está um pouquinho diferente. Não sei se eu vou chegar e enfrentar ela em batalha, mas só para avisar que o visual dele está diferente. Um contrato novo! Um novo contrato! Ah! Rack e o Uvarun-Rack! Agedripto! Eu nunca percebi não, na verdade eu nunca achei. Essa flecha assombrada eu poderia passar para... ... para o Khazrak depois, né? Devices diabólicos! Isso é bom, bom! Isso é bom, bom! Esse é o meu caminho! O Khazrak infelizmente está a Mimir, velho. Triste... Tinha tantas expectativas para você, Khazrak. Em sombra! O Monge da Praga! Cadê a Dragoa? Eu quero ver o dragão dela em batalha! Shadow's Guide! Gas! Eu quero ver o dragão dela! Eu quero ver o dragão dela em batalha! O Drunk! Eu quero ver o dragão dela em batalha, eu quero ver! Eu quero ver o dragão dela! E eu quero ver o dragão dela em batalha! É! Está em batalha! Exatamente! Isso é o lagão dela! É, o загulador são lancões. Vou fazer a ação de machucar as tropas. Vai acabar meu bônus de 100% de pesquisa, hein. Tem que roubar mais um pesquisador aqui. É, em teoria eu posso pegar oito picos pra mim. Direto, se eu quiser. Daí eu apareço lá pra ajudar o Quick já. A questão é eu pegar e não ter dinheiro pra fazer nada lá depois, né. Porque eu gastei todo o meu dinheirinho. Então acho que eu vou pegar no próximo turno. Que aí eu já pego e começo a montar um exército no mesmo turno. E aí E aí E aí Eshin, escuta. Eshin, escuta. Eshin aqui. Tá, agora sim a gente vem aqui. Tá, agora sim a gente vem aqui. Pega oito picos. Acho que o Goblin não gostou muito. Aqui a gente tem esse marco do túmulo do pilhado dos anões. Nos túmulos dos vulneráveis reis anões, os oito picos se situam muito abaixo dos cofres. Se o clã Beryl conseguir quebrar o lacro das criptas, deixarão sua marca registrada no livro dos rancores por toda a eternidade. Renda gerada mais 400, rações diplomáticas mais 10, corrupção menos 2, manutenção menos 5% para esquemas escravos, ratalhadas, corredores noturnos e corredores cruéis, equipe armada. Renda tem corrente de pilhar e espolar por voados, mais 10% para todos os personagens. Tá, pode tirar esse aqui que a gente já tem bastante coisa aqui pra construir. Tem um outro marco aqui que eu não fiz também, que é a central da cidade de Pilar. Debaixo dos oito picos existe uma encruzilhada central de todos os túneis da região, uma junção que abre caminho até as montanhas do fim do mundo, para os esquemas mais ambiciosos. Quem encontrará essa central é capaz de influenciar todos os rios do Império Inferior. É muito bom, porém, como eu falei, eu preciso montar algum exército pra segurar essa bronca aqui, senão a gente já vai perder a cidade. Como eu já consegui pegar o Monge da Praga aqui, eu vou fazer o Monge da Praga. Fazer um exército bem praga. Fazer um exército bem praga. Vem aí, eu vou fazer o Monge da Praga. Vem aí, meu Senhor. Alguém! Mestre de Ceres! Eu vou matar as coisas! Ele vai lutar de novo! Encontre eles! Esfolador Uma poderosa esfera motorizada, repleta de garras afiadas, rugopiante, cujo propósito é estragassar as fideiras inimigas. E agora a gente ocupa... E passa pro boi. Só pra não ficar com ninguém. Sim, sim! O que é isso? É um fico campeão. O Chief dança para mim! Move, marcha! Mass Splinter... Topo Cruel... Acho que não tem ninguém ali. Só que eu acho que não vou subir ele ainda não. Nossa, mas tem que ser em tudo, cara. A corrupção não vai aplicar abaixo. Após oschedores? Não vai ter mais. Vamos terminar de bater no... No Helmangorst, gente. É isso. Assassino que não assassina nada. É muito bom. Mestre Não consigo fazer Im! Im! In! In! É, muito cegana É realmente desesperado Só tem aquela torre, pra ficarmos no esquema Cadê ela? Podem provocar o suficiente pra virar o dragão Caralho, eu vou! Nossa, kill, kill! ele tá atirando bola de fogo em mim e aí é isso mesmo que eu vi que isso velho tem um trabuco gigante ali velho Oxi o WTF velho e puxou três oitão tá atirando em mim vira dragão vira dragão vira dragão vira dragão vira dragão e é pra isso que o povo quer ver aqui na minha live amiguinha vira dragão imediatamente nossa o tegabuco não tem como que isso velho ela é uma pirata faz que já tem um tegabuco né mano a munição tá muito grande pra esse tegabuco lá 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 tá vamo lá vamo naturalizar esse dragãozinho aí bom a parte boa é você não parece o dragão da mia wing e não parece o dragão do zalming você é um dragão meio azulado tem uma espécie de parece um negócio do espinossauro aqui na cabeça eu esqueço que esse nome hummm hummm é bonitinho parece realmente mais um dragão aquático do que um dragão um dragão terrestre enfim bonito velho abrigo de novo rigor terrestre planos presta corte do Isso aqui é a In-In, o Dragão dos Mares. Calca! O Dragão dos Mares! Calca! Break Yes Give me orders Now, yes Strike, fight Dark, dark arms Yes Yes Match, scream Yes Getcha, runners Come straight, straight Lord of Assassins Deathmaster Snatch Snake 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 Dá nice, o que que dá dano essa daqui Se correr apanha mais, hein Não, 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 não Não, 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 não Acabou-se Essa marinha tá dando dano bacana, velho Os patos me ajudando isso aí Ai, não vê só a bolinha de fogo verde aí Quero ver Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Passa aí Talvez agora eles mudaram a cor, como eu falei Se a gente pegasse esse skill aí, era uma bola de fogo normal Ok, aqui Acho que eu não vou gastar o elemento ainda Porque eu já gastei bastante Eu já peguei level 5 na outra cidade mesmo É rapidinho, dá pra melhorar essa Vamos gastar aqui essa belezinha Deathmaster Snatch Deathmaster Snatch Beleza Ah, o cara que eu mandei recrutar agora Agora lá, você Adressa-me por turno Pega essa bombinação pra você aí, vai Minha renda está subindo loucamente agora do nada E aqui vamos colocar uma guarnição e fazer o marco que eu li aqui da Cientical da Cidade Pilar Aí aqui a gente pode aumentar a skip level 5 Tesouro explorado dos anões As maiores de todas as riquezas de Vala, Azri e Ungol São guardadas no tesouro Uma câmara gigantesca que expondia todas as riquezas e luxuosas relíquias da cidadela Os lacres eram muito difíceis de serem rompidos até este momento Vamos romper os lacres Tira esse daqui que depois eu faço um povoado pequeno É, tá Passa Ih, não, na verdade não era pra demorar aquele negócio Vai cancelar Os jogos de armadura É foda O cara tem dois neurônios trabalhando E um deles tá de férias Ótimo Então eu vou criar os cães Estou quase testando a parada de causar rebelião lá na Pedra do Rebanho que o Kazuraki está controlando um exército para ver se ele reage atacando ela. Se ele atacar ela é porque ele acordou, porque ele está passivo. Não sei se porque ele está sem ter o que atacar, realmente não sei. Tem que dar um jeito aí de acordar ele. Subterrópole Incruzado no Dragão Ele parece que não tem nem muito o que fazer. Deixe a bela escravar, escravar. Warlock, mestre de Skrya. Não tem necessidade. Acho que você vai até subir para cá pegar o topo pro ele mesmo. Conseguiu? Ae, finalmente é amigo. Nunca ouvi um assassino que não assassina nada? Então, Kazuraki, vamos fazer um teste aqui. Você está dormindo aí ainda, né? Deixa eu só tirar esse cara de perto. Vamos testar uma coisinha. Incitar revolta. Causada por você. Vai aparecer essa rebelião aqui. Por algum motivo, isso é estranho. Faz um jeito, tô vendo? Meu final, uma bola, com a mente do Tchani. Minha cabeça é e, devagar. Desculpa, eu vou patir! Na frente do Tchani do Tchani do Tchani do Tchani do Tchani do Tchani do Tchani. Bota ela e venha, venha! A Céu câncer já então vamos embora. O cara tá tão forte ali hein. Ok, mas vou deixar eu fazer essa batalha aqui na próxima live que eu quero aproveitar para jogar mais coisas. Então é isso, deixa eu fechar o jogo aqui. E aí